Olha só, um haitiano foi detido no aeroporto do Recife tentando embarcar com um passaporte falso O destino era a cidade de Madrid, na Espanha O estrangeiro de 28 anos tentava embarcar para a Espanha quando foi detido no aeroporto internacional dos Guararapes O jovem que é haitiano e estava morando na Guiana Francesa apresentou este passaporte francês, que pertence a outra pessoa Os policiais federais logo desconfiaram e resolveram examinar o documento O nosso sistema de migração no aeroporto do Guararapes é muito eficiente Então os policiais que estão na migração perceberam a foto do passaporte e também as características físicas dele e viram a diferença E aí quando lançaram o número do passaporte no sistema identificaram também que esse passaporte havia sido extraviado em 20 de março O haitiano informou como conseguiu esse passaporte? Sim, ele disse que conseguiu esse passaporte com um amigo, lá na Guiana Francesa E através do Iapó, que ele entrou no Brasil, pegou um ônibus e aqui quis sair pelo aeroporto dos Guararapes com destino final em Madrid, lá na Espanha O objetivo dele era conseguir um emprego lá em Madrid, na Espanha A Polícia Federal analisou o caso Ele foi autuado aqui na Polícia Federal através de um TCO que é um termo circunstancial de ocorrência que é considerado crime de menor potencial ofensivo através de falsa identidade, pois está se passando por uma outra pessoa As penas previstas para esse crime é de dois meses até dois anos de detenção Fez exame de corpo de delito e foi liberado em seguida Informamos até para ele que ele tem que comparecer perante a justiça quando fosse chamado Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá